Nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte, você aí de casa sabe falar não pras coisas que você não quer ou que você não gosta ou que você não tá afim? Ou você fica inventando desculpinha, hein? Você fica daquele jeito, ai não, eu não vou poder ir, mas ó, desculpa, por que aconteceu isso, por que isso, por que... Não, simplesmente falar não, muito obrigada e ponto final. Será que isso liberta a gente ou será que é grosseria? Vamos falar com quem entende, com a Cristiane Lorga, que é psicóloga, minha amiga. Tudo bom, Cris? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Valeu. E esse não aí, que às vezes fica enroscado aqui na garganta, feito um sapinho, a gente tem que botar pra fora? Não, não tô afim de falar sobre isso, não. Tem um programa com o NETS que é muito mais legal. Muito mais legal? Vou falar sobre isso, não. Então não vamos falar não. É, é, para. É assim que a gente tem que agir? É lançar meu produto aqui, ó. Ah, é assim que a gente tem que agir? O que que acontece quando eu faço isso? Você muda tudo, né? Eu corro riscos. Sim. Eu mudo tudo. Tudo, tudo, é do regaço, né? E aí, o que que pode acontecer? Eu posso, nunca vai ser chamada aqui? Pode. Eu posso, a Cris pirou, né? Vou achar, a Cris pirou, como assim, né? O que que é isso? E aí eu começo a falar, e eu, talvez o não esteja aí, né? Eu preciso de um filtro, eu preciso de um, por que que eu falo não? Ou por que que eu falo sim, né? Quando eu falo não, quando eu falo sim. Então o não tem que estar muito claro pra mim, né? E muitas vezes a gente fala o sim, né? Porque o não pode causar prejuízos. Certo. E aí, não. Eu posso perder emprego, eu posso perder amigos. Sim. Eu posso perder oportunidades. E o pior é que é justamente o contrário, né? Tá. Você tá sendo sincero quando você fala um não ou quando você fala um sim. Você tem que querer aquilo, realmente. É, e aí até, por exemplo, uma mãe, né? Quando ela fala, não, filha, você não pode colocar o dedo na tomada. Esse colocar o dedo na tomada é muito fácil. Por quê? Porque pra mim tá muito claro que se a minha criança coloca o dedo na tomada... Ela vai levar um choque. Ela vai levar um choque. Vai ser ruim pra ela. Justamente, né? E aí, então, eu sou muito categórica, eu sou muito firme? Não. Certo, né? Sem dúvida nenhuma. E quando eu tô na dúvida e eu falo sim, meu marido fala não, e aí o que a gente fala pro filho? Ah, não, filho, não precisa almoçar agora, não. Mas, na verdade, pra mim não tem problema que ele não vá almoçar agora. Ele pode comer uma maçã antes. Então, o meu não já não é um não forte, firme, sincero, né? Perfeito. E quando é alguma coisa na sociedade, na nossa vida social, em que a gente precisa dar aquele não meio amarelo, né? Como você falou, inventar uma desculpa. Você é chamado pra um evento, mas você não vai poder comparecer, mas simplesmente você não vai poder falar não, não vou no seu evento, porque seu evento é chato. Você vai falar isso? Não vai, né, Cris? A gente vai falar o quê? Não, desculpa, eu tenho um compromisso. Não, desculpa, não vai dar nesse dia. É um não que não é verdadeiro. Mas ele existe também, né, Cris? E é incrível como a gente fala desculpa, né? Então. Desculpa, quer dizer, eu tenho culpa. Mas você me desculpa, tira a minha culpa de mim. Tira a minha culpa daqui. E ainda dou o poder pro outro, né, Miriam? Dou o poder pro outro que vai tirar a minha culpa. Não, é sinto muito. Não posso. Ponto. Ponto. Precisa dar justificativa pra essas pessoas? É engraçado que quando a gente começa a explicar demais, parece que a veracidade acaba, né? Sim. Se você tá explicando muito, gente, tem coisa errada. Desconfia-se. O outro tá explicando demais, fala, não, é mentira. Tá estranho. Então, olha, sinto muito, não posso. Não posso. Ponto. Você não tá sendo grossa, você não tá sendo mal educada, nada. Você simplesmente tá respondendo, agradecendo e negando. Agora, eu conheço pessoas, Cris, que não conseguem falar não pra praticamente nada, né? Que abraçam tudo que aparece na frente, falam sim, 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 sim. E depois não dão conta de tudo isso que eles assumem, né? Não. Como que essa pessoa começa a falar um não sem se sentir grosseira? É incrível como o não tem um limite, né? Agora, o sim, ele não tem limite. Eu vou falando sim, eu vou falando sim, eu vou falando sim. A hora que eu vejo, eu perdi a minha personalidade. Eu deixei de ser eu mesma. E aí, às vezes, você faz coisas forçadas. E quando você faz uma coisa forçada, tem umas vinganças, né? De novo, que eu adoro as vinganças, né? Adoro falar da danada da vingança. Então, eu combinei com o meu marido que eu vou sair à noite, né? E aí, então, tudo bem. Só que eu tô com dor de cabeça, eu não gosto daquele grupo que ele convidou, e eu não tô afim de rir. Mas aí eu falei, não, gente, eu vou dar um jeito de ser uma chata naquela noite. Não tem como, eu vou ser chata, eu vou ser grossa, eu vou ficar de mau humor. E aí, depois, bem, se quiser namorar à noite, esquece. Não, 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 pode esquecer. Porque eu falei sim, querendo dizer não. Querendo dizer não. Isso acontece muito, né, Cris? Muito, muito. Isso acontece muito em relacionamentos, no trabalho, principalmente, né? Porque você tem que respeitar uma hierarquia, e muitas vezes você faz alguma coisa sem querer. Sem querer. Sem querer fazer. O problema é quando existe justamente hierarquia, né? Como você tá falando, Mira. Porque, então, tem algumas pessoas que, como elas têm um patrão, e aí elas acham que tem que falar sim. E o sim, como eu disse, não tem limite. Então, você vai falando sim uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Quatro ou nove, eu brinco, né? E aí você perde, porque a pessoa acha que você tá confortável. Porque você tá dizendo sim, então tá confortável pra você. Então, quando você diz não, você fala assim, você limita um espaço. E aí a pessoa sabe que mais do que isso, ela não pode ir. Ela só pode chegar até aqui. Mas não, aqui é essa minha cadeira, meu espaço. Agora, se tem uma outra pessoa e ela vai se chegando, e aí você vai se encolhendo, e aí você vai, a hora que você vê... Você não tem mais saída. Você não tem. E você tá presa, você tá espremida e você tá no sim ainda. E aí muitas vezes o que acontece é que você vira um bicho atuado. Tá. E aí você espana, detona com tudo. Dá um não de três anos. É, de três anos. E depois, Cris, eu quero conversar contigo se existem outras maneiras da gente identificar quando uma pessoa fala sim querendo dizer não. Ou o contrário, aquela pessoa que fala não pra tudo. Aquela pessoa que é muito fechada. Por que que ela é assim? Daqui a pouco eu volto. Beleza? Beleza. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. Eu tô com a Cristiane Lorga, que é psicóloga. A gente tá falando sobre falar não. Hum, e aí? Tem hora certa pra falar não? A gente tem que pensar? Tem hora certa, tem né? Tem jeito certo. Difícil. Como o não? O não a gente tem a sensação que caminha com a grosseria, né? Que é a tal da sinceridade e a sinceridade e a grosseria estão ali, né? Um do ladinho do outro. E aí você tava falando, né, Mira, das pessoas que falam não querendo dizer sim e sim. Dá pra gente perceber? Dá pra gente confiar? Sei lá. Mas a gente percebe nessa pessoa? A gente tem que reparar pra saber se ela tá sendo falsa ou se ela tá te enganando com aquilo? Será que ela é uma pessoa que fala o contrário sempre ou só de vez em quando? Qual que é a relação que a gente tem com essa pessoa? Tem que observar um período, então. É, às vezes se é um amigo ou se é uma pessoa que trabalha junto com você, né? Ou se é um cliente. Você acaba, porque a pessoa, ela se entrega, né? Ela acaba se expondo muito, né? E aí é a importância de você não se entregar e não se expor, né? Tá. E aí você se preservar, você cuidar de você, né? E a pessoa que fala muito não, Cris, é não pra tudo, é negativa, já começa as frases com não, não, não. Ah, não vai dar certo, ela já mistura com o pessimismo, esse não, não vai em lugar nenhum. Tudo é não, hein? Como é que a gente lida com uma pessoa assim? Vixe, difícil, né? Você sabe que meu marido é meio assim? Ah, é? Meu marido é meio assim. Tudo é não. Primeiro, minha filha vai pedir as coisas, não, não, não. Nada pode. Depois que ele pensa. Não. Só pensa nas coisas ruins, no que vai dar errado. E aí eu tenho que equilibrar, né? Então eu falo, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Aí você vai ser a paz e amor, você vai ser aqui, né? E a dificuldade disso, né? Porque não dá pra ele só falar não e eu só falar sim, né? Então ele precisa falar um pouquinho de sim e eu começar a falar um pouco de não, porque senão ficam os dois extremos mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado pra não só falar sim ou só falar não. Tem que ter um porquê, tem que ter uma explicação. E eu tenho que estar certa das coisas que eu vou ganhar e o que eu vou perder, né? Porque a dificuldade de dizer não é porque as pessoas têm a sensação que vão perder muito, né? Então por isso, né, você encontrar como que você vai falar esse não. Perfeito. Quais são os meus ganhos quando eu falo não? Então se eu tô morrendo de vontade, né, de um bolo de chocolate delicioso, né? Só que eu acabei de fazer lipo, eu tô toda me sentindo. Quem será? Quem será? E aí eu vou falar um não, mas é um não que eu também não preciso não comer nada. Eu posso pegar um pedaço, saborear e curtir. Pode um só? Então, Cris, ai que bom. Ai que bom, que bom, quer falar não pra gente mesmo, né? E é bem aquilo que você falou, o não, ele esbarra ali na grosseria. Você acha que a gente também tem que pensar no tom de voz que a gente fala, esse não? Porque esse não pode ser um não, não, não. Ou pode ser um não, obrigada, sinto muito, mas não vai. O tom de voz, ele influencia muito na comunicação em geral, né? Você tá impossível, né, dona Mirra? Eu tô demais, né? Você já tirou desculpa e já tá usando sinto muito. Ah, agora eu sei. Você fala não pra você, aí você não fica chateado não. Sinto muito. E é interessante que quando você fala sinto muito, você não precisa nem discutir com a pessoa, né? Então, se ela tá te oferecendo, vamos brincar com o bolo de chocolate. Se ela tá te oferecendo o bolo de chocolate, ah, come mais, né? Mais uma fatia, né? Então, obrigada, não, né? Sim. Sinto muito, né? Que você gostaria que eu comesse mais bolo, tá uma delícia. Mas meu médico não gostaria que eu comesse mais bolo. Cris, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Imagina. Sensacional a gente te ouvir. Porque essas coisas influenciam muito na vida da gente, né? De todo mundo que tá em casa, a gente tem que saber falar o não, tem que saber falar o sim, tem que se respeitar, não é acima de tudo. É, e eu não sei se é mais difícil falar não ou sim, né? Vai saber, né? O peso que tem as duas coisas.